Música Jovens, e também não tão jovens, mas vindo aqui, num espaço aberto, aprender. Aprender e sair com uma sensação de angústia, querendo, ou nós estamos transmitindo, que é importante cada um fazer uma parte. Música Eu chegando para entrar no Espaço Humanidade 2012, tinha um grupo de pessoas que eu não sabia se estavam para entrar, se estavam passando, se estavam na fila, fora da fila, e perguntei, vocês estão indo para onde? Aí eles me disseram, apontando para a Humanidade 2012, e disseram, nós estamos indo para Rio Mais 20, para a população, para as pessoas, para as pessoas simples, para as pessoas do povo. Rio Mais 20 ficou misturado com Humanidade 2012. Humanidade 2012 passou a significar a Rio Mais 20. Passados 20 anos, a gente pode fazer um paralelo sobre o que aconteceu com a sustentabilidade e o que aconteceu com a comunicação. As duas coisas ficaram muito mais complexas. A sustentabilidade hoje, são múltiplos atores, muito mais engajamento, e a comunicação tem um papel crucial nisso. O desafio que tem hoje a comunicação, a cobertura de uma conferência como essa, é gigantesca. Você tem as redes sociais, o impacto das redes sociais, uma comunicação online. Uma diferença, no Rio 92, estava todo mundo concentrado no aterro do Flamengo, e hoje tem gente espalhada por todos os lados, querendo saber quem está no Rio Centro, o que está acontecendo na Zona Sul, na Zona Sul o que está acontecendo no Centro, porque a Rio Mais 20 está em todos esses lugares. A Rio Mais 20 é um momento histórico para o Brasil, é um momento histórico para o planeta, é um momento que a gente está discutindo o futuro, o que a gente quer deixar para as futuras gerações, e é absolutamente fascinante a impresse poder fazer parte desse momento, assim como a gente já faz parte de outros eventos que ainda vão acontecer, como a Rio 2016 e agora a Rio Mais 20. Ou seja, se você pensar nos grandes eventos do Brasil, em especial do Rio de Janeiro, a impresse fez ou fará parte deles. E eu acho que isso que é um grande motivo de orgulho para a gente. Para mim foi uma grande honra e um grande orgulho a impresse estar presente na Rio Mais 20 de uma forma tão estratégica. A gente está participando dos dois principais eventos que aconteceram na cidade durante a Rio Mais 20. O evento oficial, onde tudo está sendo discutido no nível de Estado, e junto à sociedade civil e o empresariado, porque é onde a vida concreta e todas as medidas que estão sendo tomadas vão ser colocadas em prática. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma